Mais um acidente fatal foi registrado na Rodovia da Morte. Desta vez, o fato aconteceu no quilômetro 377, entre os municípios de Jiparaná e Ouro Preto do Oeste. O acidente aconteceu na BR-364. Ainda de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo de passeio bateu de frente com um caminhão próximo da balança no município de Ouro Preto do Oeste. Conforme relatos da Polícia Rodoviária Federal, o veículo Classique seguia sentido Ouro Preto de Paraná. O motorista do caminhão saiu de Urupá com a mudança sentido Ouro Preto do Oeste. No veículo de passeio, havia duas pessoas, sendo que o motorista acabou ficando preso às ferragens, vindo a óbito logo após o acidente, devido à gravidade dos ferimentos. A passageira foi encaminhada para o hospital com ferimentos graves e foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros, que chegaram ao local com brevidade, junto com a unidade de resgate. Outra equipe ficou responsável para tirar o motorista das ferragens. A colisão foi com um caminhão baú, que tombou às margens da rodovia. Os ocupantes do caminhão tiveram apenas algumas escoriações, mas sem gravidade. Segundo o motorista do caminhão envolvido no acidente, o condutor do veículo Classique teria tentado fazer uma ultrapassagem em local proibido.